Boa noite Agradeço aos céus pelo dia de hoje Que sigamos fortes e cheios de coragem sempre Há um lindo novo dia esperando por você Durma bem para encontrá-lo logo A palavra do dia é esperança Ela move montanhas Tenha uma boa noite de sono A vida é feita de milagres Se hoje não presenciou algum É possível que ele esteja por aparecer amanhã Nesta noite Que a luz divina brilhe sobre você E lhe conceda descanso e paz Boa noite